Vale Shopping aqui no Megafolia Unidade de Jacareí Um buffet de família tradicional circense O mais completo buffet infanto juvenil do Vale Gente, são mais de 800 metros Diversão garantida pra toda a família Com brinquedos inéditos Mostra lá, Johnny Trem suspenso Tacobol Barco Viking Tombo Legal Labamba Nintendo Wii Roda Gigante Telão Discoteca Carrossel Vários games Lanhouse Basquete E o maior Kid Play Com 20 metros de comprimento E muito mais Tem Megafolia aqui em Jacareí E em São José também Anote aí o endereço e o telefone Agora pode acessar o site também Megafolia.com.br Pipoca Aqui é diversão de verdade Tem pro filhinho e tem pro papai Vem brincar amiguinho